Para você, na sua visão, o Palmeiras é campeão do mundo em 51? Cara, eu nasci em 54. Eu posso falar até da independência do Brasil, que foi 7 de setembro. Eu não era nascido, mas eu não vi isso. Tem o quadro lá do Dom Pedro levantando a espada no riacho lá do Ipiranga. Então, tem o quadro. Agora, do Palmeiras, eu não vi claramente a decisão nacional e internacional que teria sido campeão mundial. Acho que o São Paulo tem um torneio também na Colômbia, igualzinho. O Flamengo tem torneio de verão também. O Flamengo tem dois torneios de verão. Não, mas o São Paulo tem... Jogava a Real Madrid, jogava todo mundo. Isso, São Paulo. Mas esse torneio que o São Paulo tem é bem igual ao que o Palmeiras ganhou. Nunca ninguém falou que era um campeão mundial. O São Paulo não foi lá querer pedir para... Não foi.